E aí galera, hoje é o nosso bom dia pra vocês, é hoje plena quarta-feira, hoje é dia de cortar barranco, tá vendo aí? Preparar essa área toda aqui pra plantar grama, tá vendo aí? A plataforma onde vai nascer sete casas geminadas aí, ó. Essa galera já começou no dia em fase de aquecimento, tá? Vou espalhar esse barranco aqui em cima aqui, ó. Vamos ver que jeito vai ficar esse negócio nosso aí, tá? Um bom dia pra vocês, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Veja o Vale do Aço aí, olha que cidade linda, encerração pra todo lado, o clima aqui hoje tá bruto, o negócio tá geando aqui hoje.